Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir. A semana começa com o clássico entre Inter e Corinthians, no Brasileirão Feminino. O Grêmio perde para o Havaí fora de casa. Atlântico vence a quarta partida seguida, mantém a invencibilidade e é líder da Liga Nacional de Futsal. E aqui no estúdio a gente vai ter uma entrevista com o Alex Freiberger, que fala sobre os seus desafios em duas rodas. Muito bem, bom dia. Muito bem. A gente começa o TVA, o primeiro TVA Esportes dessa semana, falando da rodada do Brasileirão de Futebol Feminino. As gurias do Grêmio não foram felizes, perderam na visita ao Havaí. Já as coloradas pegam Corinthians hoje à tarde, num dos grandes clássicos do campeonato. O duelo entre as meninas Alvi Rubras e as brabas corintianas coloca frente a frente mais uma vez as finalistas do último Brasileirão, que acabou por sendo conquistado pela quarta vez pelo Clube Paulista. Os dois times também já mediram forças neste ano. Foi no início de fevereiro, numa das semifinais da Copa do Brasil com nova vitória corintiana. Quebrar a escrita de nunca ter batido as alvinhegras é o desafio da equipe gaúcha logo mais no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O Inter está invicto diante da sua torcida na competição e, em caso de triunfo, vai subir para a quarta colocação. Já as adversárias, somando os três pontos, voltam para a liderança isolada. A partida começa às cinco e meia da tarde, com entrada franca, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Mas é preciso ter cadastro e imprimir o ingresso na plataforma Mundo Colorado. Já as meninas gremistas sofreram um gol no último lance do jogo e acabaram derrotadas por 2 a 1 na visita ao Havaí Kinderman, em confronto disputado ontem à tarde na cidade catarinense de Caçador. Todos os gols saíram no segundo tempo. Brenda e Verônica marcaram para o time da casa. Raquel Fernandes foi a goleadora das visitantes. Na classificação, o Grêmio estacionou no 11º lugar com 10 pontos. No topo da tabela estão Ferroviária e Flamengo, ambos com 21 pontos. E já na terceira divisão do Brasileirão Feminino, Juventude não tomou conhecimento das catarinenses do Criciúma. A estreia no A3 não poderia ser melhor. As caxienses marcaram 6 a 1 na partida disputada no domingo no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Grace duas vezes, Bela, Bruna Lisandra, Talita e Vanice marcaram os gols do Ju. A classificação para as oitavas de final está bem encaminhada. O time pode perder por até 4 gols de diferença no jogo de volta, marcado para o próximo domingo em Criciúma. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de ciclismo, porque a gente está recebendo o Alex Freiberger, ciclista acostumado a grandes desafios. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Bom, tu participa do desafio Everest, né? Eu queria que tu começasse falando sobre a história um pouquinho desse desafio, o que ele é, né? E como é que tu teve esse contato? Foi em virtude para perder peso? É, eu comecei no ciclismo justamente para perder peso em função de saúde, né? Sim. E com o tempo eu fui gostando, assim, da modalidade, comecei a participar de provas e hoje em dia aí estou realizando alguns feitos aí que até então ninguém no Brasil tinha conseguido concluir, né? Legal. São os desafios Everest. Everest. Conta para a gente o que é esse desafio Everest, o pessoal tem uma ideia. Como funciona esse Everest? Onde ele surgiu? Como é que chegou no Brasil? O desafio Everest, ele foi criado por um grupo de ciclistas lá da Austrália que queriam escalar o Everest, né? A montanha mais alta do mundo. Então, para ter o grau de dificuldade como seria escalar a montanha, eles criaram esse desafio. Ele consiste no ciclista ficar subindo e descer na mesma subida até concluir os 8.848 metros, que é a montanha do Monte Everest. Como que tu teve contato com esse desafio, essa prova? O primeiro ciclista que eu ouvi falar sobre esse desafio, ele fez no Morro da Borrussa ali, o Saúl. Ele é aqui de Viamão e, desde então, eu, nossa, não acreditei naquilo, sabe? Porque é muito difícil. Era impressionante. A gente é acostumado a fazer pedal aí de 1.500 de altimetria. Então, quando eu vi ele fazer 8.848 metros de altimetria, nossa, eu nem acreditei. Daí eu fui atrás pesquisar e muitas pessoas tinham feito um Everest aqui no Brasil e no mundo todo, né? Tanto que, até na pandemia, esse número cresceu ainda mais. E, na pandemia, para eu me manter com os treinos e tal, eu decidi que eu ia fazer um, ia treinar até conseguir fazer um. E, daí, fiz o meu primeiro Everest em 2020 e, desde então, quero só, assim, desafios maiores, né? Tanto que, semana passada, eu consegui concluir o triplo Everest. Triplo? Três vezes 8.848 metros. Isso. Qual é a adaptação para uma prova dessas? Até mesmo, por exemplo, tanto o primeiro para o segundo, o terceiro Everest. Como é a adaptação? Eu fiz muito treino de volume de horas, assim, em cima da bicicleta, né? Sim. Teve dias aí, teve semanas, aliás, que eu treinei 37 horas em uma semana. Tanto de bike, academia, pilates. É um treino bem volumoso, assim, para a gente conseguir aguentar tantas horas, assim, em cima da bicicleta durante o desafio, né? A alimentação também conta muito, foquei muito nesse desafio, porque, até então, no Brasil, ninguém tinha feito e, na América Latina, uma semana antes que eu fiz, dois colombianos fizeram. Bom, tu falaste, né, que foram dois Everest, vamos dizer assim, três, né? Três. Isso dá um total de quantas horas? O que vale é a subida, no caso? Isso. O que vale é a subida e como funciona, então? A pessoa tem um intervalo, explica melhor um pouquinho sobre essa questão da prova. Então, a nossa estratégia, a gente, tipo, eu, a minha namorada, a minha mãe, né, que a gente, claro, foram vários amigos. É uma equipe, né? É uma equipe ali, que a gente montou um protocolo e tal. De oito a dez subidas, a gente parava 20 minutos para eu me alimentar, né? E, a cada um Everest, no caso, 8.848 metros de altimetria, eu poderia dormir duas horas. Essa é uma regra também do desafio, poderia dormir duas horas a cada um feito. Daí, eu comecei quinta-feira, às dez horas da manhã, e terminei domingo, às cinco e meia, vinte para seis da tarde de domingo, fiquei quatro dias aí pedalando e dormi no total de quatro horas. Quatro horas? Quatro horas total. Total. Tipo, de quinta até domingo. Opa! Isso, bom, tem toda a questão, claro. Tem apoio e, justamente, tem uma concentração em virtude do trabalho. A nossa equipe ali ficou no topo da montanha ali, que é bem na divisa de Santo Antônio da Patrulha com o Caraá. E o que me deu muita força também foi o pessoal, meus amigos ali virem me prestigiar, né? Deu muita gente ali, acho que de quinta até domingo, deu umas 300 pessoas ali subindo e descendo de bicicleta ali. E isso é muito importante. Você já fizeste essa rota, vamos dizer assim, o desafio do Everest também na Rota do Sol? Isso, eu fiz um Everest na Rota do Sol, eu subi 15 vezes a Serra da Rota do Sol, levei 25 horas e 39 minutos para completar esse desafio. É a diferença, em virtude da questão, vamos dizer, por que que um tu fizeste em 79, o outro fez em 25, em virtude do que modifica no trajeto? É que lá na Rota do Sol eu fiz 10 mil de altimetria, no caso, acumulada, né? E daí nesse agora eu fiz 26 mil, eu fechei 27 mil metros de altimetria, né? Em uma pedalada só. Isso é bem difícil da gente ver no nosso aplicativo ali uma pedalada assim, né? Mas lá na Rota do Sol eu não quero mais fazer naquela subida porque ela desgasta muito, sabe? Eu prefiro subidas mais curtas, tipo, essa que eu fiz, eu levava 6, 7 minutos para subir e 2 para descer. Então, o meu tempo de esforço era menor em relação à Rota do Sol, por exemplo, né? Que daí, lá na Rota do Sol ficava 50 minutos de esforço contínuo até poder descansar na descida, né? Legal. O que que vem pela frente? O que que vem pela frente agora esse ano para 2023? Quais são os próximos desafios? Agora esse ano eu quero focar nas provas aí, em algumas provas aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E ano que vem quero tentar o quadro para o Everesting Day. Aqui no Rio Grande do Sul também? Ou para a Rússia ou outro lugar? Provavelmente eu vou fazer na mesma subida, na mesma subida que eu fiz esse, porque ela é uma subida bem distribuída, o pessoal curtiu também, né? Isso é importante, a galera, todo mundo poder subir, tipo, quem pedala menos ou quem já tem mais treino também, porque é uma motivação a mais a gente ver a galera ali apoiando e tudo mais. Legal. E é uma subida complicada, né? É uma subida, olha... É um quilômetro e trezentos de subida sem aliviar ali, né? Exato, exato. É bem... É chegando... Bom, o pessoal, para acompanhar o teu... tantos os teus desafios, o pessoal pode acompanhar nas redes, você tem um canal, até mesmo a questão do pessoal acompanhar justamente a região ali, que é uma região... É, eu estou sempre postando ali nas redes ali, sobre os meus pedais ali, daí quem quiser acompanhar todas as minhas redes sociais ali, Strava, Instagram ali, Facebook, todas é Alex Freiberg. Freiberg, maravilha, show de bola. O Alex Freiberg aqui falando com a gente justamente do Desafio Everest, então esse ano o pessoal pode esperar novidades aí. É isso aí. Maravilha. Obrigado, obrigado mesmo pela tua gentileza, nos atender aqui. E boa sorte esse ano aí, boa sorte nos próximos desafios, a gente vai estar acompanhando, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando, a primeira vez que eu estou falando aí na televisão, e se Deus quiser ainda a gente vai fazer mais história para eu poder voltar aí. Show de bola. Falando em cima da bicicleta. É, foi isso aí. Show de bola. Obrigado, Alex. Valeu. Valeu por tudo. Bom, agora vamos falar sobre as quadras da Liga Nacional de Futsal. Pois é, o Atlântico de Erestim venceu a quarta partida seguida, manteve a liderança da competição. E a vitória veio fora de casa contra o forte Corinthians Paulista. E de virada, as equipes reeditaram a final da Liga do ano passado, que sagrou os paulistas campeões. O time da casa abriu o placar, mas os gaúchos reagiram, fechando a partida em 6 a 2. O Galo chegou aos 12 pontos, 100% de aproveitamento e líder do torneio. A próxima partida vai ser disputada no próximo sábado em Erestim contra o Santo André. A ACBF de Carlos Barbosa teve um desafio difícil em Belo Horizonte contra o Minas. O time laranja chegou a abrir 2 a 0 na primeira etapa, mas viu o Minas diminuir o placar antes do intervalo. Na segunda etapa, os mineiros chegaram a virar o placar e permaneceram com a vantagem até o último minuto, quando Bruno, no goleiro linha, marcou o gol de empate, final 4 a 4. O próximo compromisso da ACBF será no dia 2 de maio contra o Marreco, em Carlos Barbosa. A única derrota entre os gaúchos foi da Asoeva, e o resultado foi surpreendente. Jogando o Evenâncio Aires, a equipe foi goleada por 5 a 1. O primeiro tempo ficou no 0 a 0. O próximo confronto do clube está marcado para domingo, dia 30, contra o Cascavel, no Paraná. O Caxias do Sul Basquete se despediu no sábado, da 15ª edição do NBB. O time gaúcho perdeu o confronto da melhor de 3 para o Pinheiros, por 2 a 0. A segunda derrota foi no sábado, em São Paulo. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa foi batida por 78 a 60. O Pinheiros agora vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final da competição. Após ficar na 11ª colocação na primeira fase, o Caxias precisava de duas vitórias nas oitavas de final para avançar. Porém, sofreu a primeira derrota no ginásio do SESI, na última terça-feira, e foi obrigado a buscar a reação na capital paulista. Com muitos erros, voltou a ser dominado e se despediu do torneio. E nós vamos nos despedindo por hoje, aqui do TVA Esportes, porque a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto